Olá, eu sou Ana Sandra Fernandes, sou psicóloga e presidente do Conselho Federal de Psicologia. Venho aqui compartilhar e comemorar com vocês uma importante vitória da psicologia brasileira. No dia 17 de março, o Congresso Nacional derrubou os vetos na Lei 14.071 de 2020, que altera o Código de Trânsito Brasileiro. Depois de muita luta, muito esforço, muita garra e muita articulação, o CFP, a Braf City e a Fenapse conseguiram manter a especialidade em psicologia do trânsito e a avaliação psicológica no Código de Trânsito Brasileiro. Em um momento no qual a vida se tornou tão frágil, precisamos celebrar todos os esforços em torno da preservação da vida. Esta é uma vitória, sem dúvida, para toda a nossa categoria e não somente para psicólogas e psicólogos que atuam no contexto do trânsito, porque significa a reafirmação da importância e da necessidade do nosso saber, da nossa ciência e da nossa profissão. É também, não podemos de jeito nenhum deixar de sinalizar uma indispensável conquista para a população brasileira que ganha significativa proteção à vida no seu dia a dia. Foram necessárias muitas mobilizações e persistência para chegar ao resultado que alcançamos. Na prática, com o novo Código de Trânsito Brasileiro, agora a Lei 14.071 de 2020, permanece a exigência da especialidade para o profissional psicólogo, psicólogo que queira atuar no contexto do trânsito. Ou seja, permanece o que já é reconhecido pelas normativas do Conselho Federal de Psicologia. E é muito importante, eu gostaria de destacar, que quem ainda não tem esse título de especialidade reconhecido pelo CFP, terá um período de três anos para poder se adequar. Essa vitória, ela nos dá um alento, um respiro necessário frente a tantos desafios que a psicologia brasileira tem enfrentado. Desafios esses que impactam diretamente na vida e no cotidiano das pessoas, tanto na perspectiva pessoal quanto na perspectiva coletiva. Muitos têm sido os enfrentamentos no campo do saber da nossa profissão. Mas a gente não desiste e segue firme, não apenas no papel em si do Conselho Federal de Psicologia, mas, sobretudo, daquilo que é urgente para a nossa sociedade quanto à garantia de seus direitos. Aproveita esse momento de celebração para dizer que o CFP e esta nossa gestão reafirma o compromisso na luta pela valorização da nossa profissão. Eu queria chamar a nossa parceira Patrícia da Abrapsit para que ela possa contar um pouco como foi esse movimento, como foi essa luta e fazer esse registro tão importante para a nossa profissão. Olá, eu sou a Patrícia Sangre, presidente da Abrapsit, Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego. Eu acho que é muito importante fazermos uma contextualização desta luta e da mobilização até aqui, que começou desde 2015, acompanhando bem de perto as pautas do trânsito no Congresso e as pautas da variação psicológica sistemática para todos no processo de habilitação. Naquela época, a proposta da alteração do Código de Trânsito Brasileiro era outra e acabou sendo arquivada. Mais recentemente, em 2019, nós acompanhamos as movimentações dos bastidores do governo sobre as alterações na atuação da psicologia no contexto do trânsito. Fizemos diversas reuniões, audiências, articulações, visitas a gabinetes, sempre em parceria com as demais entidades da psicologia, em especial do Conselho Federal de Psicologia, os CRPs e a FENAPSE, sempre defendendo a importância da variação psicológica no contexto do trânsito. Fizemos audiências com o Denatran, o Ministério da Infraestrutura, na Casa Civil. Foi quando, em 2019, foi apresentado o PL 3267-2019, na Câmara dos Deputados. Neste momento, mais do que nunca, intensificamos nossas mobilizações e esforços. Estávamos semanalmente, no Congresso, em reunião com parlamentares e assessores. Quando veio a pandemia, em 2020, isso alterou as condições de mobilização e a pressão. Mas nunca nós paramos. Seguimos por outras maneiras. A nossa pressão agora, com agendas e conversas virtuais. Mas é fundamental explicar aqui que nós sempre mantivemos os diálogos constantes com o Parlamento. Entregamos material explicativo a todos os parlamentares, visitamos todos os parlamentares integrantes na Comissão Especial, todos os líderes partidários, presidentes de partidos, no Congresso. Chegamos a visitar ou conversar com praticamente todos os nossos parlamentares. Fizemos um trabalho conjunto com todas as federadas da Braf City e parceiras dos sistemas conselhos. Nessas últimas fases, os nossos esforços se concentraram nessa articulação para a derrubada dos dispositivos da saúde vetados. E nós, da Braf City, consideramos que os nossos esforços, os esforços de todas as entidades parceiras, resultaram nesta votação do último dia 17 de março. Quando nós conseguimos manter a especialidade em psicologia do trânsito e a avaliação psicológica no Código de Trânsito Brasileiro. Foram muitos parceiros nesta batalha. O Conselho Federal de Psicologia, nossos associados de todo o país, as diversas entidades científicas da psicologia que manifestaram seu apoio, o FEMPB e diversas entidades irmãs e parceiras de longa data, como o Abramete, o Conselho Federal de Medicina, a AMB, além de outros movimentos em prol do trânsito seguro. Tivemos um grande apoio dos diversos parlamentares, em especial aqueles que nos ajudaram a conquistar esta vitória. Para encerrar aqui, eu gostaria de chamar a todos os psicólogos e psicólogas do Brasil, da psicologia do trânsito, para nos mantermos alertas e vigilantes, unidos e mobilizados em defesa do trânsito seguro e da garantia e valorização da psicologia do trânsito.